Você sabia que no Brasil já existe um plano nacional de educação ambiental? Pois é, ele não surgiu ontem não, foi formulado em 1999. Mas colocar esse plano em prática parece ser um dos grandes desafios do século. Além de políticas públicas e leis, a educação ambiental precisa de muito mais. Wilson Roderval foi professor de educação ambiental na rede municipal de ensino em Osasco. Quando você está na sombra, o calor passa, não é assim? Quem gosta de ficar na sombra de uma árvore? Para ele, o primeiro passo para transformar a consciência ambiental da população é ensinar às crianças o que é o meio ambiente. Nós vamos ter um mundo melhor, porque se a criança souber o que é meio ambiente, ela vai cuidar melhor do meio ambiente. Ela vai cuidar melhor da sua casa, porque o meio ambiente é a nossa casa. O meio ambiente é o lugar onde estão os seres vivos. Hoje, o Wilson é diretor da Secretaria de Meio Ambiente de Osasco. Para avançar com a educação ambiental nas escolas, ele propõe a criação da disciplina de educação ambiental pró-recuperação de recursos naturais. A fauna, a flora e os minerais. Isso são recursos naturais, que uma vez degradados, trouxeram problemas no nosso ambiente. A criança precisa aprender isso. E a partir da teoria, tornar a prática cotidiana. O passo correto, realmente, é a ação. Ação de benefícios, de trazer benefícios para o ambiente. Parar de poluir, parar de jogar papel em qualquer lugar. Desde 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental define orientações para educar a sociedade. Entre as principais metas estão desenvolver o pensamento crítico e inovador para promover a transformação da sociedade, formar cidadãos com consciência local e planetária e estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos. Mas para o coordenador do Laboratório de Educação e Política Ambiental e ex-diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Marco Sorrentino, o programa ainda precisa ser desenvolvido. Ela ainda é um enunciado, ela é ainda um desejo. Para que ela se materialize, é necessário que ela esteja no coração das políticas públicas, no coração dos governantes e no coração de todos os atores que compreendem a importância e a urgência do momento em termos socioambientais e queiram agir no sentido de transformar essa realidade. A longo prazo, qual seria o resultado de se investir em educação ambiental? A longo prazo, seria uma sociedade transformada, radicalmente comprometida com a felicidade de cada ser humano, uma felicidade não pautada pela grana, pelo poder de compra, pelo consumismo, pela mercantilização, mas uma felicidade pautada pela alegria da convivência, pelo encontro entre as pessoas. Essa receita é para um mundo bem melhor, muito bom e todos nós queremos.